Esse canal, o canal Família Santos e se você já gosta desse tipo de vídeo, já comenta, curte, compartilha e ative o sininho para vocês receberem notificações de vídeo novo, tá bom? Eu estou aqui com o Abraão, com o Douglas, e nós estamos indo para a Turmalina, gente, lá eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia lá, tá bom? E gente, acompanha a gente aí que vocês vão ver a saga de tudo do nosso dia, tá? E o Biduzinho também está indo com a gente, né Bidu? Fala, oi pessoal, eu adoro ir passear com o pessoal aqui, gente, com a minha família E é isso, olha lá, o Abraão quer falar, pode falar, Abraão Isso, já fez uma casa em cima do assunto Isso, vou mostrar tudo para vocês, está bem diferente lá a Turmalina Já tem um tour da Turmalina aqui no nosso canal, mas eu vou filmar lá o nosso dia lá, tá bom? Então, fiquem atentos aí, beijos E o azul de lá está clarinho Isso E o azul de lá está clarinho 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 Se inscreva no canal. 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 Já vem Coca-Cola, Guaraná. Barra de chocolate. Esse já chocolatado aqui foi a gente que comprou. A gente trouxe. Mas tem bebida também pra quem bebe. Leite a gente que trouxe. Tem água ali. As maçãs foi a gente que trouxe. E o orgulho também. E os dois sucos foi a gente que trouxe. E olha só, galerinha. E olha só, galerinha. Temos o armáriozinho aqui da Pia. Deixa eu mostrar pra vocês. Já vem com algumas vasilhas. Não reparem essa sacolada aqui. Que é as coisas que a gente trouxe pra gente comer. Mas tem as vasilhas. Mas tem as vasilhas, tudo direitinho. Açúcar. Papel cinto pra poder fazer o café. Tô dando bem real aqui pra vocês. Temos aqui talheres. Ó, tudo bem armadinho. Pão de prato. O que o Abraão já pegou aqui pra secar a mão dele. Faca. Sacolas. Lixo. E ali tá a sal do bigu pá. Olha só. Xicrazinha. Garrafa. As duas banquetinhas. E a pipoca do Abraão aqui, né? Pra enfeitar. Olha só que gracinha, gente. Então essa é a visão da cozinha. Com o Abraão lindo, maravilhoso ali aparecendo. Então essa é a visão da cozinha. Pera aí, amor. Vamos mostrar agora. Olha essa cama de casal. Que maravilhosa. Que maravilhosa. Olha só, gente. Linda. E aqui tem a caminha de solteiro. Do Abraão. Olha só. Com a visão para o lago. Olha que lindo, gente. Que maravilha. Olha. E lá em cima, gente. Olha só. Tão fazendo outros chalézinhos lá em cima também. Olha só que lindo. Maravilhoso. Perfeito. E tem também, gente. Uma televisão aqui, ó. A gente fica bem à vontade. O Abraão fazendo cena. Olha aí, gente. A mesinha. Dá licença aí, querido. Pessoal ver. Licença, Abraão. Quer aparecer no vídeo de qualquer custo. Tá vendo, gente? Tem duas cadeirinhas aqui. Pra você sentar. E tem um momento de diálogo com o seu parceiro. Tem a mesinha ali. Olha que gracinha. E, gente. Olha só essa parede. Para tudo. Olha que parede linda. Olha que linda essa parede. Eu lembro quando a gente veio que era um quadrinho. Que tinha aqui. Mas agora, olha só. Como essa parede ficou linda. Realçou muito o quarto. Olha que lindo. Opa. Tudo amadeirado. Olha só. Lindo. E aqui o que temos? Um espelho maravilhoso para a donzela se embelezar. Olha. De chinelo, gente. Porque eu sou assim, né? Nem passei. Ah, tô de chinelo. Mas. Olha, gente. Fez um penteadozinho de cabelo. E vou mostrar o banheiro aqui pra vocês. Olha só o banheiro, gente. Eugênico. Olha só que gracinha. Esse banheiro. E o legal aqui, gente. Que tem os armários. Olha só. Pra vocês colocarem. Opa. Suas coisinhas. Né? Olha só. Qual moleque não tem coisas pra colocar? Eu já até coloquei as minhas coisinhas aqui. E é isso, galerinha. Vou mostrar pra vocês agora, né? A varandinha. Pra vocês verem. Olha aqui, ó. Essa é a varandinha. Aqui tá a janela. Aquela janelona, né? Com vidro. Que dá acesso lá pro quarto. Olha só. Que graça. Já tão jogando raçãozinha aqui pros peixes. Tá na jura que você jogou? Achei que era ração. Tô olhando pra câmera. Vamos ver. Olha só, gente. Que gracinha. Aqui, galerinha. Lá fica o pato. Pra você poder dar uma voltinha aqui do lado. E aqui é a casa turmalina. Olha que graça. Muito lindo, gente. Tem um tour aqui da turmalina. No canal. Mas eu vou ver se eu consigo. Deixar mais detalhado pra vocês. Ó. Olha. Que lindo. Olha só. E é isso. Vou ficando por aqui. Com esse vlogzinho. E esperem mais vlogs, gente. Que eu vou postar mais os nossos dias. Os nossos dias que vamos ficar aqui. Na verdade, vamos ficar dois dias, né vida? Que isso. Então, galerinha. Nesses dois dias eu vou gravar o vlogzinho pra vocês, tá? Então é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de